Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Uma cidade totalmente caótica, mas cheia de oportunidades está chegando. Sendo um dos jogos mais esperados dessa geração, Cyberpunk 2077 promete uma liberdade quase infinita. Quando o assunto é fazer o que você bem quiser. As ruas movimentadas de Night City contém lojas, carros caríssimos, negociantes corruptos e muito mais. Vem comigo que o Antes de Comprar de hoje vai falar a respeito de tudo, galera. A história, a jogabilidade, o mundo aberto, enfim, uma avalanche de informações relacionadas a um dos jogos que podem revolucionar o mercado game. Cyberpunk 2077 tem muito mais do que apenas um mundo aberto para explorar. Vem comigo pra gente conferir tudo isso. Então o que você quer? Supercar? Big house? Você quer que regule essa cidade? Você não vai chegar nenhum sem um upgrade. Você precisa de um pouco mais do que seja mais do que seja bem, mas do que seja mais do que seja bem. Não vai ser fácil. Ah! 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 Cyberpunk 2077 Antes de mais nada, a gente procura sempre ficar antenado em qual videogame que esse jogo vai sair e quais as edições que a empresa vai disponibilizar para todos nós, né galera? Caso você não saiba, Cyberpunk 2077 vai chegar no dia 19 de novembro de 2020, tanto para a geração atual de consoles, como para PS5, Xbox Series X, Google Stadia e PC. Já nas suas edições, se você é um jogador que pensa em fazer a pré-compra estándar digital do jogo, fique sabendo que nessa compra vai vir junto a trilha sonora digital, um livro digital também, né? Com referências do Cyberpunk 2020, um livreto de arte digital com alguns papéis de parede e artes do Cyberpunk 2077 que podem ser aplicados tanto no seu celular quanto no seu PC. Em outros casos, se você está afim de comprar mídia física, já se prepara, porque você vai ter acesso a tudo o que eu falei na versão digital, incluindo uma capa reversível, um compêndio detalhando o cenário e a tradição do jogo, cartões postais, adesivos e um mapa de Night Sea. Para finalizar, temos a edição de colecionador para os gamers de plantão mais aficionados, né? Eu mesmo estou quase chorando, mano, para ter uma dessa daqui, porque, nossa, vai ser muito da hora. Tudo o que tem na digital e na física padrão vai também vir nessa versão, mas com alguns extras e atualizações. Além disso, a edição de colecionador vai contar com um steelbook, uma estátua de 10 polegadas do nosso protagonista V, um livreto de arte de capa dura, um conjunto de pinos de metal, um chaveiro de metal Quadra Vitec, uma cópia selada do guia de visitantes de Night City e uma bolsa detalhadamente bordada que contém provas do NCPD. Ufa, mano, é muita coisa, né? Se você quiser adquirir essa versão, ela vai sair na faixa de 250 dólares, que convertidos aí seriam mais ou menos uns 1.400 reais na data desse vídeo. Galera da pesada. Tá querendo me chantagear, cretino? Se eu ver, quem não arrisca não petisca. Regra número 1 da Afterlife. Em seguida é hora da gente saber quem é que está desenvolvendo o Cyberpunk 2077, né, galera? Afinal, uma obra de arte como essas precisa de conhecimento detalhado, né, mano? Já ouviu falar da franquia de The Witcher? Acredito que sim, né? Principalmente The Witcher 3, que foi um dos maiores sucessos entre as grandes pérolas do mundo gamer. E sabe quem que fez o The Witcher? A CD Projekt Red, que é a mesma desenvolvedora polonesa que tem se empenhado grandiosamente não só nas grandes produções de The Witcher, né, como agora em Cyberpunk 2077. A desenvolvedora conta com mais de 1.200 funcionários atualmente, todos empenhados em trazer um dos jogos mais promissores dessa geração de videogames. Se passando em um futuro próximo, Cyberpunk 2077 acontece na cidade fictícia de Night City, na Califórnia. Essa cidade foi criada em homenagem a um homem muito importante chamado Richard Knight. Antigamente, os Estados Unidos sofreu um colapso socioeconômico que causou grandes estragos no mundo inteiro, levando o planeta, né, especialmente o oeste, na beira do caos. Então, o que que aconteceu? O governo americano tava enfraquecido e começou a tentar, né, manter a ordem através de auxílios, de meca-corporações. O problema é que tudo já tinha começado errado lá em 1990, quando a América tentou lançar pragas contra fábricas de medicamentos, alimentando um sentimento anti-americano entre poderosos cartéis da América do Sul. Com o apoio da União Europeia, nesse universo alternativo, muitos cartéis iniciam uma guerra implacável contra as drogas por todas as Américas. Resumindo então, as ruas agora são de total propriedade do crime organizado e no meio disso tudo, você é um mercenário que tá tentando seguir o seu caminho em um mundo onde todos estão focados em um só objetivo, acabar com a sua vida. Diferente dos jogos anteriores que essa desenvolvedora fez, galera, o Cyberpunk 2077 vai ser 100% jogado em primeira pessoa, tá? Pelo que a empresa disse, o foco em colocar o jogo em primeira pessoa é pra causar o máximo de imersão possível em praticamente todos os momentos de jogatina. Além disso, o Cyberpunk 2077 pode ser facilmente considerado um RPG complexo, até porque cada traje, acessório ou arma vão oferecer um certo grau de proteção ou tanto. Por exemplo, vamos supor que você tá explorando Night City com uma moto ou até mesmo em uma perseguição. Se você cair com a moto vestindo uma jaqueta de couro, você vai se machucar muito menos, né? Se estivesse vestido com uma camisa básica. Da mesma forma, seria se você usar um traje mais pesado ou mais leve. Isso vai afetar a mobilidade do personagem e o seu consumo de estamina. Enfim, tudo isso deve ser bem aplicado pra oferecer uma jogabilidade um tanto quanto mais prática pro usuário. Com as ruas de Night City repleta de criminosos e corrupção extrema, é bom que a gente esteja bem armado, né, galera? E no Cyberpunk 2077, armamento ao que não vai faltar. Aqui as armas vão ser por, digamos que, classes, tá? Como, por exemplo, pistolas, espingardas, rifles, metralhadoras, além de outras mais. Entre essas classes, a gente vai ter uma variação de armas como tech, street ou smart. Digamos que essa variação aí vai definir a área do mapa em que essa arma foi fabricada. Afinal, o jogo vai ter não só bairros e lugares diferentes, como também seus próprios estilos na produção de cada fator. O jogo contém 12 empresas que fabricam armas e são corporações espalhadas por toda a Night City. Elas também terão níveis como armas comuns, incomuns, raras e lendárias. Quanto mais alto o nível da arma, mais rara e mais cara ela vai ser. Desde armas como katana a tradicionais armas de fogo, Cyberpunk também terá armas tecnológicas que podem causar um estrago enorme, mas que também terão um alto custo de preço. Sem esquecer também da classe de armas inteligentes. Essas armas vão usar tecnologias diferenciadas, tá galera? Essas tecnologias foram desenvolvidas em 1960, mas não eram tão confiáveis. Já aqui no Cyberpunk 2077, elas são brutais, extremamente precisas. Armas inteligentes oferecem tiros teleguiados e podem até atirar cabos óticos para escanear e rastrear com precisão o movimento dos seus alvos. Como eu já tinha citado na análise passada, galera, o seu estilo de vida aqui vai dizer muito sobre você no jogo, tá? Em um trailer recente, a desenvolvedora disse que vai existir quatro estilos diferentes na população de Night City, conhecidos como kit, entropismo, neomilitarismo e neokit. O kit é baseado na ideia de que aparência significa tudo e, portanto, questões tecnológicas são um tanto quanto ignoradas. Já o entropismo, por outro lado, tá mais preocupado com tecnologia e aqueles que se aderem a esse estilo não se importam tanto com a aparência. No neomilitarismo, eles são obcecados por elegância. A sua moderação fina e formal não é tão exagerada como o kit, mas é nitidamente um visual mafioso e elegante. O estilo final se trata do neokit, que é uma versão mais sofisticada que os kit. Esse estilo aqui a gente vai ver bastante em celebridades ou pessoas muito importantes em Night City. Pois é, jovens, como eu falei, a aparência do seu personagem manda muito em Cyberpunk 2077. Por exemplo, se você vestir a roupa errada no momento adequado, você certamente vai deixar de ganhar alguma bonificação ou êxito em um diálogo. Portanto, bora deixar os personagens bem estilosos, hein? O nível de customizações de Cyberpunk 2077 é muito, muito extenso, tá, pessoal? Você não só pode comprar roupas, carros, mansões, armas e habilidades, como também pode customizá-los de alguma maneira. Por exemplo, armas podem ser aplicadas silenciadores, cores, freios de bocal, como também roupas diversas, né, que podem incluir uma jaqueta personalizada, uma calça que você goste ou até mesmo tatuagens ao seu gosto. Isso não para por aí, tá? Carros e motos também podem receber customizações e melhorias. Esse nível de customização insano do jogo pode ser encontrado em diversos pontos da cidade. Um detalhe bacana também é a customização do seu personagem, que vai desde a aparência até a modificação genital do mesmo. Além disso, o personagem pode receber melhorias, né, como instalação de uma retina melhor para ter um zoom mais aprimorado na visão, ou até mesmo melhorias na palma da mão, que resulta em questões como sacar ou carregar uma arma bem mais rápido que o normal. Enfim, são infinitas as possibilidades de customização. E isso que eu disse é apenas o que eles já mostraram. Imagina só o que a gente ainda nem viu. Seja corrida de rua, fuga da polícia ou só por transporte mesmo, os veículos em Cyberpunk conta com uma diversidade incrível, tá, galera? Afinal, uma cidade tão grande para explorar, é bom que a gente tenha máquinas ao nosso dispor. E aqui, o nosso personagem vai ter uma variedade significativa de veículos que serão aplicados por classe também. Por exemplo, a classe econômica é geralmente carros menores e mais baratos, além de não oferecer um desempenho tão bom. Depois, temos a classe esportiva de carros. Esses são mais rápidos e mais resistentes que os econômicos. Logo em seguida, vemos os carros executivos, né, que são focados no puro luxo. Esses carros normalmente são usados para impressionar qualquer um em Night City. Os seus interiores são repletos de todo tipo de tecnologia de ponta. Em seguida, temos a classe Heavy Duty, né, que são conhecidos veículos pesados, que traz uma engenharia especializada e um design prático. Se você precisa de potência e força bruta, esses monstrengo aqui são praticamente imparáveis. Se você gosta de velocidade máxima e um chassi extremamente preciso, a classe de hipercarros traz visuais luxuosos e materiais altamente caros. E não, galera, a gente não tá falando só de visuais bonitos, mas sim de motores impressionantes, tecnologias muito avançadas e peças lendárias. Portanto, se você é daqueles que gosta de visuais luxuosos, tecnologias incríveis e status em Night City, essa classe foi feita pra você. Pra finalizar, a desenvolvedora também citou carros tradicionais como o Porsche, né, que vai ser um carro pertencente ao John no jogo. Ainda não sabemos se mais carros vão ser aplicados futuramente, tá, pessoal? Mas essa lista não se trata apenas de carros, como também de motos totalmente personalizadas, com ambas as suas classes, que também vão oferecer velocidades insanas e um valor extremamente alto. Inclusive, muitas motos do jogo foram baseadas na empresa de motos na vida real de Keanu Reeves. Cyberpunk tem diversos fatores interessantes rodeados em turno do jogo, tá? E as habilidades com certeza é um deles. Como qualquer outro RPG, o game vai permitir que você equipe armas e equipamentos definidos pela sua raridade. Além disso, esse tópico não é diferente, tá, pessoal? As habilidades podem variar como corpo a corpo, inteligência, reflexos, assassinatos, além de habilidades técnicas. E é claro que outras mais provavelmente vão existir no jogo. Mas até agora são essas. As habilidades de corpo a corpo vai facilitar o seu manuseio na hora de usar armas de duas mãos ou até mesmo questões como mais estamina ou usar um inimigo como escudo. Essa habilidade vai ser muito boa pra aprimorar contra coisas relacionadas ao caos. Depois da inteligência temos uma das habilidades de hackear, né? Que essa habilidade permite que você faça coisas insanas, como inserir o malware no cérebro de um inimigo pra que ele fique surtado ou manipular coisas ao seu redor, como máquinas, carros, armas e muito mais. Depois temos a habilidade de reflexo, que envolve novas formas de ataque com katanas ou até mesmo aprimorar as multiblades, né? Que são aquelas lâminas que saem do braço do personagem. Logo em seguida temos a habilidade de assassinato, que é bastante focada no stealth do jogo e que pode te oferecer diversas formas silenciosas de acabar com alguém. Pra finalizar, temos a habilidade técnica, que digamos que seja focada na engenharia. Aqui a gente pode aprimorar todas as outras habilidades e principalmente melhorar questões como instalar tecnologias nas mãos do personagem e melhorar as lâminas internas do Android ou até mesmo instalar um implante no olho pra que você possa traduzir instantaneamente em idiomas estrangeiros que você encontrar por Night City. Bom, a gente viu agora que as habilidades aqui vão ser uma coisa muito cabulosa e que vai ter bastante coisa pra gente conferir. Pode chamá-las de sarjetas, caçadores noturnos ou até mesmo lobos devoradores. As gangues e facções em Night City tem um papel fundamental no jogo, tá pessoal? Onde todos eles também terão suas próprias habilidades e formas de ganhar dinheiro. Até agora já conhecemos 11 de todas as gangs, algumas foram mostradas em trailers e outras divulgadas em imagens no Instagram pela CD Projekt Red. Pra começar, a gente vai falar sobre a gangue Demox, né? Que poderia ser chamada de União, já que essa gangue protege garotos e garotas de programa da violência e do abuso. Essa gangue foi criada em homenagem a Elizabeth Lizzie logo depois da sua morte em 2076. Ela era uma ex-prostituta dona de um clube de strip cujo o seu lema era tratar os seus funcionários com justiça além de protegê-los. Em seguida, temos a gangue conhecida Rua 6, uma gangue criada por veteranos de guerra em resposta ao desamparo do departamento de polícia de Night City. Seu objetivo principal era proteger os residentes do distrito da vista de Del Rey em Night City. Mas sua interpretação da justiça mudou com o passar do tempo, se tornando, na melhor das hipóteses, uma gangue questionável. Em seguida, temos os animais, uma gangue muito agressiva no distrito de West Pacífica, que também é onde os voodoo boys residem e a qual eles se opõem descaradamente. A força física para eles é o que mais importa, onde fazem uso de esteroides, que os tornam mais rápidos e mais fortes. Eles também costumam sofrer de um transtorno mental grave, conhecido como cyberpsicose. Logo depois, temos a gangue Valentinos, que é formada principalmente por membros latino-americanos. É uma das maiores gangues de Night City e é baseada em um forte código moral com tradições seculares, em particular honra, justiça e fraternidade. O grande foco dessa gangue é seduzir o maior número de mulheres para estender a sua influência por toda a cidade. Inclusive, o Jack é um ex-membro dos Valentinos, tá, pessoal? A próxima gangue é a Tiger Claws, que anteriormente era uma gangue japonesa que poderia ser encontrada na torre japonesa do jogo. Embora a retórica e a linguística sejam importantes para eles, eles não deixam de ser implacáveis e violentos. São facilmente reconhecidos por suas tatuagens luminosas e suas motos velozes com suas katanas inseparáveis, também localizada em Pacífica. O próximo são os Voodoo Boys, que são hackers que focam em quebrar todas as regras de disciplina. Quando eles não estão matando alguém, certamente estão tentando hackear alguma rede para descobrir segredos ocultos. Em seguida, temos o Maestron, uma gangue bastante primitiva e perigosa, que se vestem de couro e cromo, onde não estão nem aí para códigos de honra. Então, toma bastante cuidado quando você pensar em bater de frente com algum desses aqui. A próxima são os Dragões de Aço, uma gangue também japonesa que cresceu e se expandiu para a Night City. O objetivo principal deles é destruir a Saka. E eles também têm conflitos pendentes com os Tiger Claws, tá? Em seguida, temos a gangue Wraith, que apesar da gente não ouvir muito, o que se sabe é que essa gangue mata as pessoas para fazer roupas com as suas peles. Eles são conhecidos como nômades, que viajam frequentemente à noite. Em seguida, temos a gangue dos Leases, né? Que consiste de um único membro totalmente humano. As Leases são uma gangue obcecada pela cantora Lizzie Wheezy, que acabou cometendo suicídio no palco. Declarada como morta, ela foi trazida de volta à vida pelo grupo conhecido como Trauma Teen. Esse grupo de médicos avançados teve que substituir o corpo inteiro da cantora, onde ela conseguiu encerrar o seu show, levando aos fãs a acreditar que esse show foi uma das maiores formas de arte que já existiram. Lizzie agora tem uma mandíbula cibernética destacável e pode mudar completamente o seu corpo. Finalizando essa lista extensa de informações, o jogador precisa saber que ele deve seguir um rumo na vida. E é por isso que Cyberpunk 2077 nos dá a possibilidade de escolher entre três classes. Marginal, nômade ou corporativo. A opção marginal nos coloca como uma pessoa nascida em Night City, que por sinal é a cidade principal do jogo. Escolhendo isso, a gente vai ter que passar por muito do nosso tempo fugindo da polícia, tá? E tentar sobreviver sem muitos recursos nas vielas da cidade. Já com a opção nômade, teremos um personagem que é um forasteiro em Night City, que acaba saindo do deserto pra cidade por questões familiares e infelizes. E sim, galera, não vai ter só você de nômade na cidade, tá? Muitos outros nômades também foram pra lá. E encerrando, a gente também pode escolher estar interligado no universo corporativo do game. Aqui você é um executivo de uma grande corporação chamada Arasaka, que pode aproveitar de todas as tecnologias presentes no lugar. Essa opção vai oferecer um foco maior na disponibilidade de tecnologias pro personagem. Bom, depois da gente conferir essa avalanche de informações a respeito de Cyberpunk 2077, a gente agora tá por dentro de muita coisa, né, galera? Então eu espero que vocês não fiquem perdidos quando comprar o jogo. Pra mim, esse game aqui é um dos mais aguardados dessa geração, sem dúvidas, mano. Mas com certeza ficará ainda mais bonito na próxima geração de consoles e, no caso, o PC. Eu fico surpreso com cada anúncio que a empresa faz e percebo que esse jogo vai ser muito mais do que a gente tá vendo, tá, pessoal? Eles estão postando novidades quase diárias no canal oficial do jogo. Então é praticamente certo de que muita coisa a gente ainda nem conheça. Enfim, o meu resumo é esse. Se vocês gostam de mapas abertos, gráficos incríveis e uma enxurrada de possibilidades pro usuário dentro de um jogo, Cyberpunk 2077 é a melhor opção dessa geração, sem dúvida alguma, tá? Eu tô apostando demais nesse jogo e eu tenho certeza que a CD não vai decepcionar. Eles adiaram várias vezes pra que pudessem entregar uma experiência surreal, né, galera? Que eu tenho certeza que vai marcar a vida de muitos gamers, inclusive a minha. Eu nem joguei isso aqui e só de ver todas as novidades e anúncios a gente já percebe que o jogo tá sendo levado muito a sério. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito ter tirado suas dúvidas sobre o jogo nesse vídeo e, por favor, se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like pra fortalecer o crescimento do canal e a visibilidade dele aqui no YouTube que tem sido uma coisa muito difícil, tá? Se quiser ficar antenado de mais listas aqui no canal, é só se inscrever e ativar o sininho pra vocês não perderem nada por aqui. Eu vou ficando aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.